Eu tô aqui com a Irene que vai dar uma bronca. Qual a bronca, Irene? Fala pra mim. É a deslotação do terminal Sapopemba até o Teotônio Vilela. Dá uma negação. É do terminal Sapopemba até o Teotônio Vilela, lá embaixo? É, lá embaixo. Dia de sábado e domingo é de uma hora, 40 minutos. Tem que ficar esperando a vontade dele. Chega dia de semana tem 3, 4 ônibus lá embaixo e todo mundo lá no barzinho conversando e a gente esperando pra subir, pra descer, nada. Nada, nada, nada. Mas isso tá acontecendo só com relação ao Teotônio? Você falou que as outras... As outras, você entra lá dentro do terminal e tem lotação de 5 em 5 minutos, não está encostando muito. Pra... pros outros... Pros outros lugares, lá pro Teotônio Vilela, não tem. O que será que tá acontecendo lá com o Teotônio? Que tá tão pertinho? A gente tem falta de vontade. Falta de vontade. Falta de vontade pra trabalhar. E você mora ali, precisa fazer uso da lotação? Não tem. E aí fica esperando uma hora? Você chega lá no ponto lá embaixo, vai dar pra você ver. Você chega lá no ponto lá embaixo, sempre cesta, lá fizeram até o ponto. As pessoas sentam, ficam lá esperando a lotação. Aí até que sai com aquela boa vontade, chega lá no terminal. Cadê de lá pra cá? Não tem. É porque senão o pessoal vai ter que andar a pé até o terminal. Até o terminal. Se for a pé, é capaz de chegar mais cedo? Mais cedo. Do que esperar a lotação? Domingo, domingo, eu fiquei lá. Eu fiquei lá no terminal, 40 minutos esperando a lotação pra descer. Não veio. Eu desci a pé e não desceu. Nenhum. Foi a pé e não passou a lotação? Não. Não passou nenhum. Ou seja, a lotação ali na região do Teotônio tem que melhorar? Tá, tem que melhorar. Porque tá pior do que uma tartaruga. Tá bom. Na hora de querer voto... Tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. É o rei da cocada. Quando chega, depois que ganhou os votos, cadê? Danou. Tá bom. Obrigado pela tua bronca. Tá bom. Obrigado. Obrigado.